A colina Porto Volkswagen chega em Bituba. Este é um grande empreendimento que vem juntar-se aos demais empreendimentos do Distrito Industrial de nossa cidade. É acreditando no futuro da nossa cidade que a colina Porto em Bituba abre esta grande loja, esta grande concessionária, que abre já com mais de 60 carros à disposição dos clientes e dos apaixonados pela Volkswagen. Rogério Lenz, gerente da colina Porto Volkswagen em Bituba, fala a respeito da expectativa da loja para a nossa região. A nossa expectativa é muito grande. Nós viemos para atender toda a região, desde Garopaba em Bituba, passando por Imaruí, Laguna. A atendição não só na venda de veículos novos, como prestar o devido atendimento para o pós-venda, para os clientes que já têm Volkswagen e os futuros proprietários. Aproveitamos para agradecer toda a população que se fez presente, que se faz presente em nossa inauguração, superou todas as nossas expectativas. São mais de 400 pessoas presentes que já estiveram e estão aqui. E agradecer realmente superou todas as expectativas. Prefeito Beto Martins de Bituba, também prestigiando a inauguração da colina Porto Volkswagen. Prefeito Beto, boa noite. O Distrito Industrial de Bituba é uma realidade. Hoje o Distrito Industrial recebe a colina Porto Volkswagen. O que significa isso para Bituba? Primeiro, para mim, sem dúvida, é um momento de contemplação, chegar ao final de oito anos de mandato e podendo ainda participar de eventos da magnitude que é essa que nós estamos participando hoje aqui. Talvez poucas pessoas saibam, mas esse investimento aqui levou algumas dezenas de milhões de reais. Isso não é um investimento pequeno. Nós vamos ter aqui uma concessionária Volkswagen e mais alguns dias ao lado vamos ter uma concessionária autorizada GM. Então, é um marco para a história de Bituba, nós ter uma representatividade, um investimento dessa magnitude. E isso só reforça a ideia de que ser persistente, acreditar no ideal, trabalhar em cima de um planejamento, ter a paciência e saber que imediatismos costumam dar errado, vale a pena. Eu estou muito feliz, quero agradecer a toda a minha equipe que colaborou e acreditou que nós poderíamos construir um novo momento para a cidade de Bituba. Essa é uma das empresas que estão aqui. Mas se você hoje somar aqui, Lincor, BB Barcos, Posto Míchels, Colina, ainda tem aí Bambrila saindo nos próximos meses, temos a Cerâmica Gisele, serão quase 500 empregos que estão sendo produzidos num lugar que até então não passava de um lugar com muito mato. E isso é só o começo. Uma coisa leva a outra. Eu percebo que em Bituba começou a ganhar destaque, começou a ganhar notoriedade, começou a ser pretendida. E eu estou muito confiante de que esse processo vai continuar de forma vigorosa nos próximos governos, a começar pelo do Jaitson, que se inicia no ano que vem. O prefeito Beto Martins está deixando a prefeitura, está deixando o governo municipal. O prefeito Beto Martins vai ao governo do estado? Olha, isso ainda é prematuro eu dar uma posição concreta. Eu posso dizer uma coisa, o PSDB de Santa Catarina tem me conclamado a participar das decisões do partido e decisões que também levam à questão da participação no governo do estado. Nesse momento há uma expectativa com relação a essa reforma que o governador está por anunciar. A imprensa tem discutido muito essa reforma, mas a bem da verdade, os partidos que compõem a bancada de governo ainda não foram chamados para uma discussão sobre a amplitude dessa reforma. Hoje eu só posso dizer que estou participando dessas conversas, mas prematuro dizer se vamos ou não participar do governo, porque nem o próprio PSDB está ainda definido nesse sentido. O final de mandato coincide também com as festas natalinas, final de ano, qual a mensagem do prefeito Beto Martins que deixa o governo aos imbitubenses? A minha mensagem é assegurar aos imbitubenses que eu estou verdadeiramente feliz e sou um profundo torcedor do sucesso de Imbituba. Para mim o sucesso não é o sucesso de um partido, o sucesso de um político, é o sucesso da cidade, é nisso que eu acredito, é nisso que eu vou querer continuar colaborando que aconteça. Eu verdadeiramente torço e vou me empenhar para que os próximos governos sejam muito melhor do que o nosso, porque aí é a mais absoluta convicção e a mais absoluta certeza de que eu sou um verdadeiro imbitubense. Então contem comigo nessa torcida e nesse empenho para que o Jaysson e as próximas administrações, Jaysson e o Elísio, possam ser exitosos e Imbituba continue crescendo para se transformar em breve, seguramente, numa das maiores cidades de Santa Catarina. Eu acredito nisso e eu ainda quero viver esse momento. Foi o prefeito Beto Martins para a RWC TV. Prefeito, sucesso! Eu aqui desejo a RWC, sucesso, é mais um evento, é mais um empreendedorismo imbitubense e eu vou ficar na torcida para que vocês possam crescer junto com o Imbituba. Prestigiando também a festa da colina Porto Volkswagen, o empresário Nivaldo José da Rosa. Sr. Nivaldo, o que significa um empreendimento desse no Distrito do Estiral, aqui em Nova Brasília, na nossa cidade? Eu gostaria de parabenizar ao Valério Mendes, sempre parabenizando também o prefeito Beto, que não mediu esforços para que se instalasse essa nova empresa aqui no bairro de Nova Brasília. Parabenizando, nós também colocamos no nosso município de Imbituba mais valores, mais emprego, mais economia, né? E a gente fica muito gratificante com essa nova empresa vir se instalar aqui no bairro da Nova Brasília. As malhas Feiju e a loja Nivaldo é uma potência na nossa cidade e na nossa região. Qual é a mensagem do Sr. Nivaldo aos clientes da malha Feiju? A mensagem que eu passo é muito trabalho, a pessoa ser muito autêntico, a gente ser muito honesto, né? A gente colocar o cliente em todo o segmento em primeiro lugar, valorizar muito o cliente e valorizar o povo da nossa terra. Foi Nivaldo José da Rosa para a RWCTV. Venha você também, venha conosco, venha para a Colina Porto Volkswagen. When you hypnotize, hit your eyes.